Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Edna e esse é um canal onde eu falo sobre costura, modelagem, acabamento e tudo que envolve esse mundo da costura que eu sou apaixonada. E hoje eu vim com mais um vídeo para a série de vídeos sobre livros que trazem acabamento, sobre livros que ensinam acabamento, seja para iniciantes ou seja mesmo para quem já tem experiência mas quer aprender alguma coisa nova. E hoje eu vim trazer uma coleção muito bacana que eu gosto muito. São nove livros e é um preço muito acessível, eu gosto muito dessa coleção e eu vou mostrar para vocês um pouquinho com mais detalhes aqui na mesa, tá bom? Ó gente, como eu disse são nove livros, eu vou virar aqui para de repente ficar mais fácil de vocês verem. Não está na ordem, tá? Porque eu separei aqui os que eu vou dar ênfase aqui no vídeo. Temos livros de introdução à costura, moldes e medidas, construção e... é... costuras e acabamentos, botões, zíperes e bolsas, decotes e golas, cintura, mangas e punhos, alfaiataria, moda-festa e repados. Esse aqui é um livro excelente, gente. Na verdade é coleção inteira, mas tem alguns assim que trazem alguns detalhes bem diferentes de outros, por exemplo. Dicionário de roupas e acessórios. O que eu quero dar mais ênfase aqui, eu vou mostrar esses aqui para vocês primeiro. E aí se der tempo, se o dia não ficar muito longo, eu mostro os outros também. Mas enfim, é uma coleção que vale muito a pena vocês investirem, porque é uma coleção de um preço super acessível, pela qualidade. E mesmo que você não queira comprar a coleção inteira, vende os livros individuais nas bancas, tá? Aqui onde eu moro, eu não consegui encontrar para comprar, eu comprei pela internet. E é uma coleção que você consegue encontrar facilmente em sites como Mercado Livre, Amazon. Esse aqui é o decote e golas, decotes e golas, tudo que você precisa saber para costurar, aplicar, usar os princípios nos modelos. Vou tentar folhear aqui um pouquinho para vocês, rapidinho, porque eu quero ver se eu consigo mostrar todos os outros. Ó, vai falar de decote, lingerie. Aí aqui ele vai começar a falar sobre acabamentos do decote. Ó, decote redondo, decote que vai entre tela. Como costurar os piques, ó, que tem que dar para a gente ter um acabamento arredondado, que fique bem assentadinho, né? Não fique aquele acabamento voltando. Ó, aqui ele usa o zigue-zague. Então, para quem não tem overlock, é um livro que traz projetinhos assim, bem legal para fazer. Decote. Forro de decote e cava combinando, ou seja, é um forro que vai pegar ali no decote e na cava, mas sem ser aquele forro que vai ser forrado até lá a altura do corpo. Vou folhear mais rápido aqui, gente, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá? Mas é basicamente para mostrar para vocês, assim, como eles são ricos de informações. Aqui vai falar sobre lingerie. Ó, como fazer lingerie. Aí aqui tem um texto, né? Vai falar sobre fogo de tecido, fio, corte, costura. Gente, por ser uma coleção que tem nove livros, ele custa aí em torno de 100, 120 reais. Pelo menos na época que eu comprei, né? Então, é um investimento que... Aqui tá falando, ó, sobre o tamanho certo de bojo. Então, é uma coleção que super vale a pena, porque é um... É um conteúdo muito rico e uma variedade de conteúdo muito grande. Esse aqui é um específico de alfaiataria, tá, gente? Ó, alfaiataria, moda, festa e reparos. Tudo que você precisa saber sobre técnicas avançadas. Introdução à alfaiataria, técnicas de alfaiataria, alta costura. Quando a gente lê esse nome é que os olhinhos chegam, chega brilho, né? Técnicas de moda, festa. Tipos de traje. E aí, por último, os reparos. Aqui uma breve história da alfaiataria, como tudo começou. A essência da alfaiataria, que vai falar sobre os tipos de tecido. Peças clássicas. Vai falar sobre a escolha da peça. E aqui, ele vai começar a abordar como fazer e ajustar uma peça piloto. Caso aqui que ele tá trazendo um casaco, né? Vocês podem ver. Tá falando dos ajustes que tem que ser feitos. As entretelas. As camadas, né? Que normalmente tem nos paletó. Ó. Pra ele ficar bem estruturadinho. Ó, aqui como fixar, né? Os pontos que fixa a entretela na peça. Gente, olha, é todo passo a passo, tá? Aqueles passo a passo que a gente acha que nunca vai encontrar em livro, olha. Eles trazem. E com fotos, é fotos mesmo, não são só ilustrações. Olha, gente. E aí, em todos os detalhes, ó. Como estruturar a peça. Os pontos alinhados, ó. Como passar. É porque a gente sabe que uma peça de alfaiataria, ela tem uma série de processos, olha. De entretelas. Aqui tá ensinando como fazer uma ombreira. Gente, eu sou apaixonada nessa coleção. Eu sou apaixonada mesmo. Aqui vai começar a falar um pouquinho da alta costura. Aí tem um breve, um breve histórico, né? Técnicas avançadas pra costurar roupa de festa. Aqui tá falando dos piques. Tá ensinando como colocar barbatãs, ó. Gente, são livrinhos, assim, que a gente olha e a gente não dá nada por eles. Pela capa, principalmente. Né? Mas quando a gente abre, a gente começa a ver a riqueza de detalhes, ó. Que os livros têm. E não vai dar pra mostrar todos os nove livros da coleção, gente. O vídeo já tá ficando um pouquinho grande. Mas daí vocês podem comentar aqui embaixo. Se vocês querem que eu mostre, eu faço uma série. E eu mostro um em cada vídeo. Que daí a gente vai com mais calma. E aí vocês decidem qual que vocês querem comprar. Porque de repente tem algum que você se interessa e tem outro que não, né? Então, por exemplo, ah, eu quero só o... Só o de alfaiataria. Ah, eu quero só o... Fala de acabamentos em decotes e golas. Enfim. Mas o que eu queria dar mais ênfase era nesse aqui. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. É uma coleção de nove livros. Eu não vou conseguir mostrar tudo nesse vídeo. Se vocês quiserem conhecer os outros livros, vocês só comentem aqui embaixo. Que eu posso fazer outros. E aí a gente mostra... Aí eu mostro com mais calma pra vocês cada livro. Porque daí fica mais fácil de vocês escolher. Se vocês querem comprar a coleção inteira. Eu vou escolher um ou dois livros em específico. Tá bom? Gente, muito obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto. Já se inscreve aqui no canal. Me siga também lá no Instagram. Que por lá eu sempre posto fotos dos meus trabalhos aqui no ateliê. E é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.